Música Uma voz, o louvor, o louvor, pertence a Deus Aleluia ao nosso Deus, glória, aleluia ao nosso Deus O louvor, o louvor, pertence a Deus O louvor, o louvor, pertence a Deus Toda a dimensão da uma voz O louvor, o louvor, pertence a Deus Glória, aleluia ao nosso Deus, glória, aleluia ao nosso Deus O louvor, o louvor, pertence a Deus O louvor, pertence a Deus Toda a oração, a um amor O louvor, o louvor, pertence a Deus Aleluia ao nosso Deus, glória, aleluia ao nosso Deus O louvor, o louvor, pertence a Deus Deus que salva, Deus que cura Deus que salva, Deus que cura, Deus que liberta Deus que salva, Deus que cura Sendo o louvor, o louvor, pertence a Deus Toda a oração, a um amor O louvor, o louvor, pertence a Deus O louvor, o louvor, pertence a Deus Será que tu podes chegar a pé no teu lugar e cantar juntamente conosco? Bora, tudo junto! Santo, 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 santo Santo, santo, santo Rei poderoso Ele é digno Ele é digno De toda honra Vindo de receber Todo nosso amor Ele é santo Ele é santo Santo é o Senhor Ele é de novo De toda honra Ele é de novo De toda honra Ele é de novo De todo nosso amor Por isso louva Louva e saudai Louva Seu nome Vai ser Louva 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 e saudai Louva Seu nome Ele é santo Ele é santo Santo é o Senhor Ele é pinto De toda glória Ele é santo Ele é pinto De toda honra E não é o seu pé, todo o nosso amor Por isso o meu amor Oh, 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 oh E o meu amor 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 Louva e exaltai Seu nome é pra sempre O meu amor E o meu amor E o seu nome é pra sempre A sofrer o João Louva e exaltai 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 Louvai, louvai e exaltai Louvai, o seu nome pra sempre E os baixos louvam Louvai, louvai e exaltai Louvai, o seu nome pra sempre Pode chegar de pé e cantar junto conosco Louvai, louvai e exaltai Louvai, louvai e exaltai Louvai, louvai e exaltai 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 Oh, yeah! Oh, yeah! Vem caminhar Vem caminhar Sobre as águas comigo Não falharás Não falharás Tu não falharás Não falharás Vem caminhar Vem caminhar Sobre as águas comigo Vem caminhar comigo Vem caminhar Sobre as águas comigo Não falharás Não falharás Não falharás Tu não falharás Não falharás Não falharás Vem caminhar Vem caminhar Vem caminhar Sobre as águas comigo Vem caminhar Vem caminhar Sobre as águas comigo Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará Vem caminhar comigo, vem Vem caminhar Sobre as águas comigo Vem caminhar Vem caminhar Sobre as águas comigo Não falhará Não falhará E cantamos amém 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 Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Agora vocês cantam pequeno, amém Outra vez, não nos estamos a ouvir Vocês conseguem fazer melhor que isso Muito bem Amém, amém Amém, amém Todos juntos, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém 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 Amém Querem continuar de ver Para declararmos que é um dia feliz É uma temporada feliz, são anos felizes São dias da glória São dias em que Jesus está a manifestar Eu sou tão feliz pelo dia em que Jesus Lavou os meus pecados Querem cantar connosco Oh happy day Vamos lá Oh happy day Yes When Jesus forewashed When my Jesus forewashed When my Jesus forewashed He washed my sins away Oh happy day Yeah yeah Happy day Oh 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 happy day Yeah yeah Yes, I'm talking about a happy day He taught me how Oh, he taught me how Too much, too much To fight and a break He also taught me how to live rejoicing Yes, he did, yes, he did Every, every, every day Come on, sing it to him Oh, happy day Vamos lá Oh, happy day Yeah, when Jesus was When my Jesus was When my Jesus was My sin today Yes, I'm talking about that happy day He taught me how Come on, fire, sing it Do it, do it Just fight and a break I'm talking about He also taught me how to live Rejoicing, rejoicing, rejoicing Rejoicing, rejoicing, rejoicing Rejoicing every day Yeah, when I'm singing, sing it Every day Oh, happy day Oh, happy day Come on, I'm talking about a happy day I'm talking about a happy day When Jesus took my sins away He taught my two sisters, yeah When Jesus took your sins away Today is a happy day When Jesus levou os nossos pecados É hoje Foi ontem É amanhã O Senhor está a fazer O Senhor está a fazer O Senhor está a limpar O Senhor está a curar O Senhor está a salvar O Senhor está a trazer renovação É hoje É ontem É amanhã Oh, happy day Yeah, Jesus took my sins away It's a happy day Come on, I'm talking about a happy day Yeah, Jesus took my sins away Oh, happy day Come on, I'm talking about a happy day Yeah, Jesus took my sins away Yeah, Jesus took my sins away Come on, I'm talking about a happy day Come on, I'm talking about a happy day Come on, I'm talking about a happy day Yeah, I'm talking about a happy day Tchau, tchau. 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 Meus queridos, meus amados, vamos continuar a celebrar o nosso Jesus Cristo. Vamos lá. Tchau. 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 Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, oh. Aleluia. Holy. Holy. You are holy. Holy. Are you luia? Are you luia? Holy. Word is the Lamb. Word is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Are you luia? Amém. Aleluia, aleluia. Vamos cantar louvoros a Deus, adorar o nosso Deus. Eu é o rei, vamos adorar o nosso Deus, com toda a nossa voz. Aleluia, cantar louvoros a Deus, ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei. Aleluia, digam que ele é santo, santo, quem é santo, santo, é o Senhor Deus. Ele é o Senhor, poderoso, ele é poderoso, ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, tu és santo, ele é santo, santo, levantemos as nossas mãos e adoremos. Meu Senhor Deus, poderoso, ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro. Ele é santo, santo, canta, canta o Senhor. Ele é o Cordeiro. Eu preciso ouvir o nosso louvor, porque ele é digno. Ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro. Cantemos, cantemos, Ele é santo, 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 poderoso, só Ele é digno, Ele é santo, 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 De adorarmos Deus De não curar Ouça te santo esperar De não curarmos Deus Eu digo Deus De não curarmos Deus De não curarmos Deus De não curarmos Deus Só Ele é Santo É o Senhor Deus É o Senhor Deus É o Senhor Deus Ele é Cristo É o Senhor Deus Digo, diga o nosso cordeiro É o Senhor Deus Digo, Ele é Santo Ele é Santo, Ele é Santo É o Senhor Deus Digo, diga o nosso cordeiro 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 Amém 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 Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste E então me transportar Eu adorarei Prostrada e para sempre Quão grande és tu Meu Deus, eu cantarei Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Oh meu Deus, quanto eu maravilhado Fico a pensar Nas obras destas mãos Do céu azul De estrelas pôr-de-a-dú Do teu poder Nos pés da criação Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu E então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu E então minha alma canta a ti, Senhor E então minha alma canta a ti, Senhor E então minha alma canta a ti, Senhor Então minha alma canta a ti, Senhor E então minha alma canta a ti, Senhor E então minha alma canta a ti, Senhor Canta-te, 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 Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Minha estrelança de voo 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 Boa noite, boa noite queridos amigos, boa noite queridos irmãos. Este fim de semana tem sido um fim de semana fantástico, tem sido um fim de semana histórico e eu acredito que no vosso coração vai exatamente aquilo que vai no meu. Grandes coisas o Senhor está a fazer por nós e por isso nós estamos alegres. Tem sido um fim de semana com muita coisa boa, temos tido bons tempos musicais, bons tempos de louvor, bons tempos de adoração, bom tempo de comunhão, mas acima de tudo o mais bonito e aquilo que alega o nosso coração tem sido as centenas de pessoas que têm feito a sua decisão por Cristo. Nós estamos grátis a Deus pela BGA Association e por todo o suporte que têm dado a este evento e também pela forma como têm investido no nosso país. Contudo, há algumas despesas de natureza local e nós neste momento vamos levantar uma oferta para custear essas despesas. Os amigos que estão connosco, que foram convidados por alguém, por favor, não se sintam na obrigação de contribuir qualquer que seja. Esta é uma oferta que nós, o povo de Deus, cristãos, iremos fazer com gratidão e com reconhecimento no nosso coração. Então, todos são muito bem-vindos para contribuir. Irão passar uns recipientes onde podem colocar a vossa oferta, mas também no ecrã irá passar alguma informação sobre como podem fazer a vossa oferta de outras maneiras ou de outras formas. Temos connosco um cantor tipicamente americano e eu gostaria que dessem um forte aplauso à vinda do Dennis. Vamos receber o Dennis. Obrigado. 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 Ais'e no grave gonna hold my body down? Ais'e no grave gonna hold my body down? Ais'e no grave gonna hold my body down? Amém. 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 Meu nome é André Prim, tenho 30, sou professor de canto. Sempre tive uma estrutura familiar, pessoal, amigos, etc, bastante sólida. Costumo dizer que era a última pessoa que precisava de Deus. Porque a minha vida corria toda bem. Até aos 25 anos eu tinha uma vida que a maior parte das pessoas, se calhar, invejava nesse sentido. Que se tu chegas a esse ponto e se não estás preenchido, alguma coisa está errada. Não é o sucesso que te dá preenchimento. Não é a fama que te dá preenchimento. Não é o dinheiro que te dá preenchimento. Nada dessas coisas podem contribuir para tu te sentires uma pessoa preenchida. Se bem que podem te dar algum, bastante efêmero, prazer. Mas uma coisa é teres prazer, outra coisa é teres propósito e teres preenchimento. À medida que nós nascemos, crescemos e vivemos a nossa vida, nós pensamos que nós somos pessoas com liberdade, mas não somos. Nós temos uma perceção bem pequena daquilo que é a realidade e daquilo que é a verdade. A perceção daquilo que é realmente a realidade. E então, eu queria abrir os meus horizontes e dizer, pá, olha, se calhar há uma maneira diferente de eu viver que ainda não vivi até agora. Quando comecei a ouvir o pastor pregar e a falar sobre Mateus 5.14, ia dizer que nós somos a luz do mundo. E eu nunca tinha olhado para mim como a luz do mundo. E foi aí que eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez na minha vida e comecei a ler os evangelhos etc. E que Deus começou a falar na minha vida e começou a transformar a minha mente. Até que eu me virei e abri uma Bíblia e disse assim, Deus, se tu és verdadeiro e se esta palavra é real, eu quero ter um relacionamento contigo, Jesus. A palavra de Deus diz que Ele criou-nos à imagem dEle. E Deus é um Deus com caráter. E é esse caráter que começa a mudar na forma que nós pensamos. E a partir do momento em que nós começamos a pensar de uma maneira diferente, nós começamos a agir de uma maneira diferente. Mas Deus quer renovar a nossa mentalidade a cada dia que passa. Há muito mais nesta vida para a gente viver com Deus do que aquilo que a gente viveu até agora sem Deus. A gente passa a nossa vida a tentar encontrar um caminho para nós chegarmos a uma verdade, para ter uma vida. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Jesus não é uma verdade, Jesus é a verdade. E Ele não é uma vida, Ele é a vida. A Bíblia está bem explícita. Tens a vida e tens a morte. Escolhe. Eu amo-te para te dar essa liberdade, para tu escolheres aquilo que tu queres. Agora tu vais escolher a vida, mas o que nos levou a ter a vida que nós temos é que nós tivemos o controle todo até agora. E o meu conselho é deixa que esse controle seja perdido para Deus. E tu vais perceber que aquilo que Ele vai fazer na tua vida é muito maior do que aquilo que tu já imaginaste. E eu acho que essa é a verdadeira essência do cristianismo. Ele transformar a nossa vida completamente da morte para uma vida com sentido com Ele. É das coisas mais difíceis de acreditar que o Criador dos céus e da Terra, o Deus do Universo, aquele que tem na sua mão os mares, os céus, os animais, toda a sua criação, os planetas, os asteroides. E ainda assim ama-nos tanto que entregou o seu único filho para nós. É das coisas mais difíceis de acreditar e de receber. Mas é verdade. E se calhar tu estás aqui e pensas, mas eu não preciso de tudo isso, eu até sou boa pessoa. E quando lá chegar vou ajustar as minhas contas com Deus? Não creias nisso. É um grande engano. E se pensas que estás na maior, também eu estava na maior. Vivia em Nova Iorque, tinha dinheiro, divertia-me, tinha muitos amigos, achava eu. E Deus teve compaixão dessa pessoa que estava na maior e resgatou-me. A verdade é que essa passagem da morte para a vida foi o dia mais importante da minha vida. E foi o dia mais importante da vida de todas as pessoas que têm passado por este palco e que vão continuar a passar. Pessoas como estes elementos da Tommy Coombs Band. Pessoas que entregaram os seus talentos, as suas vidas a servir o Deus vivo. Pessoas que não têm uma vida perfeita. Muitas das canções que vão ouvir foram escritas no meio da maior angústia, perdas terríveis. E ainda assim eles conseguem encontrar a voz para dizer Deus, Tu és bom, Tu és misericordioso. Isso é graça de Deus. Dêem um forte aplauso à Tommy Coombs Band. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 My hope is in the Lord, forevermore. Sua misericórdia vem no amanhecer Para encontrar aquele que se arrependeu Traz o perdão, liberta o coração E quem nele confiar a paz encontrará Minha esperança está no Senhor Desde agora e para sempre Minha esperança está no Senhor 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 E a tua alma irá viver enquanto Deus viver Então vamos ler um texto das Escrituras Que nos fala acerca da alma Minha esperança está no Senhor